Estamos de volta com o Vale Urgente, ainda acompanhando essa rebelião, que é preocupante. A cadeia inteira está rebelada, são 1.125 detentos rebelados. As informações já chegaram para nós do interior, do interior do presídio. E temos aqui a sonora do Capitão Neto, ou é imagem isso, hein, pessoal? A sonora do Capitão Neto, que citou aqui a Débora. Só para a gente saber se vai acrescentar alguma informação nova, né? Vamos ouvir aí o Capitão Neto. Está sendo negociado por rádio, com o diretor de disciplina. O que eles estão pedindo deve ser atendido pelo diretor do presídio, ele ainda não chegou aqui. Os tiros não são contra presos, mas sim na direção da muralha, porque eles estavam tentando quebrar a parede para chegar na muralha. Então, o tiro não foi no preso, foi na área de contenção entre a muralha e a parede do presídio, para impedir que eles quebrassem a parede e chegassem na muralha. O objetivo dos tiros é impedir a fuga, não acertar o preso. Não tem nenhum preso machucado. Isso aí você garante para a gente, que não tem ninguém machucado. A gente quer falar com o diretor. Não, mas ele não chegou ainda. Ele vai ficar. Ele não chegou levemente, é o agente penitenciário. Ele está com os presos. Está com os presos. Então, assim que o diretor do presídio chegar, ele vai conversar com os presos pelo rádio, porque eles mesmos não querem o contato direto. Eles querem somente o contato por rádio. Então, nós conversamos também com o agente penitenciário. Ele está bem. Ele conversou com a gente pelo rádio. E a liderança dos presos está conversando com o diretor de disciplina. Muito bem. Muito obrigado. Acrescentou, tenente Capitão Neto, né? Acrescentou, sim. Houve tiro, inclusive, para conter os ânimos dos detentos. Eu quero que vocês preparem imagens. Olha aí. Imagens da fumaça, que é a prova de que eles atiaram fogo nos colchões. Esse é o Centro de Detenção Provisória de São José dos Campos, que tem capacidade para 512 detentos. Mas, nesse momento, destacam 1.120 presos. Ou seja, o dobro da sua capacidade. Nós estamos vendo imagens da nossa equipe, do Grupo Bandeirantes de Comunicação e também da TV Bandivale. As mães revoltadas ali por conta dessa rebelião. O questionamento dos detentos é porque encontraram bicho na comida. Foi a informação que eu recebi. Que o Marmitex, que está sendo servido para esses detentos, não condiz com a realidade. Eles estão encontrando objetos e também bichos na comida. O que fica impossível, realmente, de ingerir essa alimentação. Então, que providências sejam tomadas. O doutor Marcelo está em trânsito, indo para o local. Eu acredito que já tenha chegado até lá. Daqui a pouco, nós vamos fazer contato aqui, direto no interior do presídio, para saber a situação. As primeiras informações que chegam até nós, que há três ou dois jacks, que são chamados como jacks, né? Os estupradores. Eles estão sendo mantidos reféns também, além de um agente penitenciário. A polícia militar fica pelo lado de fora, mas a polícia civil já está pelo lado interno, juntamente com o GIR, o grupo de intervenção rápida da Secretaria de Administração Penitenciária. Queremos aqui lembrar que as mães que estão pelo lado de fora, muito obrigado pela audiência. Sei que vocês estão acompanhando aí o nosso programa. Existe, sem dúvida nenhuma, uma preocupação muito grande com relação aos maridos de vocês. Claro que agiram de forma errada, mas nós temos que agir dentro da lei. A lei existe e ela é para ser cumprida. Se o Estado envia uma comida decente, essa comida decente tem que chegar até os detentos. Isso é fato. E se existe a regra da visita, tem que ser respeitado também. É claro que entre deveres, é claro que as pessoas têm que cumprir aí a lei, né? Isso é fato, né? Direitos e deveres. Então, tem os direitos que a gente respeita e vocês têm os deveres também. Então, fiquem atentos com relação às duas partes. Aos direitos que nós estamos defendendo aqui, que é o direito do preso e os deveres que vocês têm que cumprir. Então, ninguém pode entrar, vem para dois aqui, ninguém pode entrar com droga, com celular, a gente sabe que isso acontece aí. Então, cumpra o dever que os direitos serão cumpridos, senão a gente cobra aqui neste programa. Muito obrigado pela audiência das esposas dos detentos que estão aí em frente ao Centro de Detenção Provisória de São José dos Campos. Bom, deixa eu trazer uma notícia boa para vocês, que é com relação ao COPE de Caraguá e de São José dos Campos, que é o Centro de Detenção Provisória. E você vai acompanhar a estrutura de Caraguá. Pode mostrar. Hoje você vai conhecer o Centro Odontológico do Povo de Caraguatatuba. Excelência em tratamento odontológico. O Centro Odontológico do Povo é referência em todo o Brasil. O Dr. Paulo Godói, que é representante aqui do COPE, que vai explicar para a gente. São 12 salas aqui em Caraguá? Isso, Tony. São 12 consultórios, né? Contando também com uma sala de raio-x, uma sala de asepsia, uma sala de esterilização e mais um laboratório de prótese. São mais de 20 funcionários trabalhando para melhor atender os clientes do COPE, o Centro Odontológico do Povo de Caraguatatuba. Todos os equipamentos são esterilizados para garantir a segurança do seu tratamento. O diferencial do COPE é que não há necessidade de marcar consulta. Isso mesmo, Tony. O paciente não tem necessidade de estar marcando a consulta. Ele chegando ao nosso consultório, ele já é atendido imediatamente. Para que você possa melhorar a sua autoestima, Centro Odontológico do Povo, referência em todo o Brasil. A gente veio, eu comecei a fazer o tratamento de aparelho e eu acho muito bom, eu recomendo. Estamos aqui esperando você para o melhor tratamento. Só para retificar, Centro Odontológico do Povo, o melhor lugar para você cuidar dos seus dentes. Pare de Zanini, aqui a bruxa está solta nesse feriado de Corpus Christi. O que você tem aí? Então, Tony, aqui também a bruxa está solta em relação ao assalto. Dois homens, sendo armados de revolta, invadiram uma distribuidora de água na rua Jovino, Luiz dos Santos, no barco Santo e de Verde, em Norena, e mediante ameaça anunciava o assalto, levaram do caso a 310 reais em dinheiro, após o giro de bicicleta. O outro assalto foi no supermercado do vice-prefeito. Três homens armados de revolta entraram no supermercado do JC, na Vila Nunes, em Norena, vendendo funcionários, levaram dinheiro, levaram pacotes de bolacha e caixas de bia. Após o giro a pé. Outro estudante assaltado em Norena. Uma estudante caminhava pela Praça do Rosário, centro de Norena, quando foi abordada por um homem armado de revolta, que é mediante ameaça, anunciou o assalto levando celular e cartões bancários. Daí, estudante, após o giro de bicicleta, Tony. Obrigado, Parisanini. Eu estou com uma sede tremenda. Chama o intervalo que eu volto já.